A participação da embarradora Denise, que é só a proclamação de resultado, ok? Presidente, só um pouquinho que está dando... ...do erro aí para iniciar a gravação, tá? Começou. Qual aí tem a excelência? Vamos iniciar, Regina, pelo Zira, 17, 18 e 19. ...para liberar a embarradora Denise. Está gravando, presidente. Ok, por favor. Não tem a minha participação, não, né, senhora Caiana? Não, desembargadora, 17, 18 e 19, a senhora tem pedimento. Ok, muito obrigada. Então eu retorno na sequência. Muito obrigada. Obrigado, desembargadora. Podemos iniciar, Caiana? Tem. Está gravando. Senhoras e senhores, bom dia. Bom dia a todos. ...avendo pobre, presento a excelência. Eu estou representando o Ministério Público, declaro aberta a presente sessão ao tempo em que declaro aprovada a data da sessão anterior, caso não haja manifestação de contato. Aproveito a ocasião para cumprimentar a corte, na pessoa do eminente, desembargador de Vino Alberto. Estendemos o cumprimento da desembargadora Denise para que irá compor esse julgamento. Tendo em vista o impedimento do bargadora Regina, Ferraria, cumprimento também o doutor Birajara, nosso procurador de justiça, cumprimento também os senhores advogados que estão em rede, e os servidores da pessoa da nossa secretária, nossa diretora e judiciária, Caiana. Como disse, nós temos, tendo em vista o impedimento da desembargadora Regina, eu chamo a julgamento do item 17, de um agravo, instrumento interno da minha relatoria, número 010-14-30-59-2020, em que parte, como agravante, tem empreendimentos imobiliários e agravado o município de Rio Branco. Eu, como relator, encaminei voto no sentido de negar o procedimento do agravo, mantendo a decisão monocrática. Eu já proclamo o resultado, porque todos os eminentes juízes já votados, o desembargador de Vino de Votor, acompanhando a relatoria, o mesmo resultado. O mesmo ocorreu com a desembargadora Denise, que também está acompanhando a relatoria. Posso, portanto, proclamar os dados, desembargador de Vino 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 de Vino? Pois não. Decide a Câmara, a unanimidade, negar o procedimento ao agravo interno, o sistema do voto relator e das mídias digitais arquivadas. na sequência, eu chamo a julgamento do item 18, também da minha relatoria, também agravo interno, sigo o número 010-14-51-35-2021, da minha relatoria, agravando também empreendimento, e o agravado é o município de Rio de Janeiro, que todos já votaram, acompanhando a relatoria, no sentido de negar o procedimento ao agravo. O problema, portanto, é o resultado. Decide a Câmara, a unanimidade, negar o procedimento ao agravo interno, os termos do voto relator e das mídias digitais arquivadas. O item 18, também da minha relatoria, agravo interno, também agravo interno, no qual se acha que é a desembargadora Regina, é o agravo interno número 010-14-51-35-2021, 0-0-03-90-2022, da minha relatoria, agravando o empenho em empreendimento imobiliário, agravado o município de Rio Branco. Todos já votaram, no sentido de negar o procedimento ao agravo, pelo ministério do voto relator e das mídias digitais arquivadas. Ok, senhoras, o embargo dele tem mais algum processo? Tem o item 1. O item 1. Estamos no aguardo do desembargador Roberto, foi avisado aqui pelo gabinete, que ele está conectando já. Então, nós botamos o 17, o 18 e o 19. todos, a minha relatoria e todos a humanidade. O barro do regime está, já está aí nele. e, Denise, o barro do desembargador, você vai falar um pouquinho, aguardar os barros do barro. A seleção vai, irá compor, o colo relativo ao de primeiro. Pois não, presidente, eu estou aqui à sua disposição. Vou sair, mas quando eu sou chamado, eu estou aqui, tá? Muito bom. Muito bom. O item K-12 da pauta é a apelação cível nº 071-49-3281-2019, da relativa de embargadora Regina. O item K-12 da pauta é a apelação cível nº 071-2019, da relativa de embargadora Regina. O item K-12 da pauta é a apelação cível nº 071-2019, da relativa de embargadora Regina. O item K-12 da pauta é a apelação cível nº 070-49-3281-2019, da relativa de embargadora Regina. O item K-12 da pauta é a apelação cível nº 071-2019, da relativa de embargadora Regina. O item K-12 da pauta é a apelação cível nº 010-001-2019, da relativa de embargadora Regina. A relativa de embargadora é o município de Rio Branco e o embargado é a cerâmica flor de junho, limitada. Todos já votaram e a desembargadora lançou voto e encaminhou voto pelo desprovimento dos embargos. Decide a Câmara a unanimidade negar o provimento aos embargos, declaração dos termos de voto da relativa e das redes digitais arquivadas. Bom, tendo em vista a alteração na composição da Câmara, com a presidência do embargador Roberto, para votação do item K-12 da pauta, eu transfiro a presidência o eminente do embargador Júlio Roberto. Posso falar a vossa excelência do embargador para presidir o julgamento do item K-12 da pauta. Muito bem, essa composição é comigo, advogador Roberto e narradora Denise, não é isso? É verdade. Eu então recebo a presidência, com muita honra, experimento os elementos pares, narradores Denise Bonfim, Roberto Barros, que faram parte dessa composição de julgamento, procurador de justiça, doutor direitado da Buclé e advogados presentes. K-12, você pode até, como esse julgamento é público, pode avisar para os advogados, tá bom? Seria necessário guardar, tem algum deles com interesse no julgamento? Nesses aqui do desembargador Roberto, não. Eu queria só perguntar para o desembargador de Jalmo se haveria problema dele já ir direto para o item 21 e ir para os de segredo de justiça, porque senão eu vou ter que colocar todos aqueles advogados, depois tirar de novo, colocar de novo. Se eu poderia chamar só os advogados, um por um, dos segredos de justiça primeiro, para facilitar a pauta. Ok, então eu devolvo a presidência para o desembargador de Jalmo para que isso manifeste. Posso fazer assim, presidente? Bem, calma. Nós temos aqui a desembargadora Denise e o desembargador Roberto. Acho que a questão dos advogados poderiam, vai te ligar algo. Quando acabar, quando acabar esses, porque senão nós temos anteriores na pauta, o processo de julgamento, que não são segredo, quando acabar esses quatro com a composição. E aí eu vou colocar e tirar mais de uma vez todos os advogados. Essa é a questão. Não tem problema não, porque esse julgamento aqui, o Cauã, ele é público, né? Se a gente quiser em segredo de justiça, eu não sei por que a gente já mantém alguma... O ideal seria a gente já julgar, para desliberar os colegas desembargadores, o desembargador Denise, o desembargador Roberto... Não, mas é depois desses, presidente. Eu vou começar a chamar, então. Pode dar seguimento. Eu estou tranquilo, meu, presidente. Cheguei até atrasado, peço desculpa aos colegas. E a hora que for minha vez, eu estou aqui acompanhando a sessão, tá? Vamos já fazer, desembargador Roberto. Isso que tocou o presidente, vamos fazer isso do qual a vossa excelência é o relator, tá? Tudo bem. Eu anuncio para julgamento, embargo de declaração cível, número 010-12-85, final 03. Após o julgamento, no nome do Roberto Barros, embargante Tatiana Catrina Abreu Moura, embargado Calil Carvalho e Caixa, advogado associado à sociedade comercial. As partes, ambas as partes, interpuseram embargos, né? Então, elas ficam tanto como embargante como embargada também. Esse tipo de instrumento recursal, ele não comporta sustentação oral. Então, eu já vou anunciar aí o resultado do julgamento, a menos que o desembargador Roberto Barros deseja fazer alguma manifestação, hein, Eduardo Roberto? Sem manifestação, presidente. Então, eu já vou proclamar o resultado do julgamento. A votação unânime, a Câmara conheceu dos embargos, mas os rejeitou nos termos do voto relator. Resão unânime. Embargos conhecidos, mas rejeitados. Por unanimidade. Então, eu devolvo a presidência do desembargador, para assistir já, uma vez finalizado o julgamento. Ok. Ok, desembargador Roberto, se quiser ficar conosco, temos ainda um processo de voto, está revelado por mim. A desembargadora Denise está liberada, presidente. Acabamos que tem selo. Ok. Embargadora Denise, muito obrigado, então, pela colaboração. Se quiser ficar conosco, é um prazer. Embargador de Chama, eu renovo as salvações à Vossa Excelência, aos nossos colegas, e agora ao Roberto. Embargador Roberto, bom dia. Bom dia a todos, boa sessão, fiquem com Deus. Muito obrigada. Estou sempre à disposição. Obrigado, madrador. Um abraço mesmo. Obrigada, obrigada, embargadora Denise. Um abraço. Um beijinho, né, linda, também. Um abraço. Subiu aí o... Um abraço. Um beijo, querida linda, beijo. Tchau, tchau. Boa sessão. Beijo. Obrigada. Ok, ok. Podemos iniciar, chamar, ajudamento, uma sequência, um em dois da pauta. Um em dois da pauta. É a apelação símbolo 070-02-79-35-2019, da relatora do desembargador Roberto Barros, da apelação do caso e da Ana Paula da Conceição Maio, apelado do município de Itarauacá. Com a palavra, seu excelente, o eminente relator do desembargador Roberto Barros. Obrigada. Presidente, eu cumprimento a vossa excelência e também os demais membros dessa igreja segunda câmara civil, o desembargador Regina e o desembargador Júnior, do outro procurador Birajara, servidor na pessoa da doutora Caiana. O encaminhamento de voto, presidente, aqui é no sentido de desprover o recurso. No item 2, esse processo aqui, a desembargadora Regina recorda bem, não sei se o desembargador Júnior já pegou essa fase em vossa excelência, desembargador Júnior. Era o caso que nós anulamos o julgamento e voltou a Itarauacá para abrir prazo para recurso e para contrarrazões. Isso aqui já foi feito tudo isso e, no caso que eu estou encaminhando o voto pelo desprovimento dos recursos. Embarrador Roberto, Embarradora Regina, com voto, vossa excelência, Embarradora Regina. Sem áudio, Embarrador Regina. Sem áudio. Apenas acrescento que essa decisão é extensiva, presidente e demais embargadores, aos itens 3 e 4. 2, 3 e 4, no mesmo sentido. E tem 2, né, excelência? Isso, embargador. 2, 3 e 4. São iguais. Bom, renovo os cumprimentos a todos, embargador Francisco Dijal, nosso presidente da Câmara, embargador Vinho Alberto, membro desta Câmara e também nosso membro integrante, desembargador Roberto Barros, é um prazer tê-lo aqui conosco. Em verdade, no dia 8 de fevereiro, esta Câmara, ela sufragou o entendimento, né, que foi acompanhada a unanimidade, assim, inventar por minha relatoria. Compete ao município respeitar a regra incerta na lei número 11.7328, declarada constitucional pelo STF, na EAD número 4.167, que prevê o piso nacional referente ao vencimento básico devido a partir de 27 de 4 de 2011, reservada a carga horária. O STJ, ele julgou, né, no rito de repetitivo, consolidando a orientação de que o vencimento inicial das carreiras magistérias deve corresponder ao piso salarial nacional, sendo vedada a fixação de vencimento básico em valor inferior. Pois bem. Entretanto, o julgado diz que não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se essas determinações estiverem previstas na legislação local. Dessa forma, as vantagens e direitos pecuniários estabelecidas na Lei Municipal nº 610, de 2005, são previstos como percentuais incidentes sobre o vencimento básico. Assim, há necessidade de observância do piso nacional do ensino básico como base de cálculo mínima destas verbas. Em caso de carga horária inferior a 40 horas, o piso há de ser aplicado proporcionalmente. Pois bem. Por outro lado, haja vista a ausência de previsão legal acerca do reflexo automático do piso nacional do magistério em toda a carreira dos profissionais de educação básica do município de Araucá, não prospera a pretensão autoral neste ponto. Os honorários advocatistas devidos pela Fazenda Pública em sentença ilíquida devem ser fixados em fase de liquidação do julgamento, conforme o inciso 2 do parágrafo 4 do artigo 85 do CPC. Então, conhecemos e julgamos parcialmente provida a apelação. O desembargador Roberto manda para a liquidação, né, desembargador Roberto? Não é isso? O que eu ia propor? Eu ia discordar para a gente mandar para a liquidação, conforme ficou assentado nesse julgamento agora, do dia 8 de fevereiro. O de vossa excelência manda para a liquidação, é isso? É, porque a primeira Câmara também está encaminhando para a liquidação em primeiro lugar, em primeiro grau. E a gente oportunizaria o contraditório por meio de impugnação, né? A instrução no primeiro grau foi um pouquinho falha também, em alguns casos, sim, tem alguns casos que não tem a comprovação da carga horária do professor, então... É, entendi. No meu caso é porque eu já tinha analisado, né, matéria de fundo, né, e estava desprovendo, né, no caso de vocês, estão voltando para a instrução, então. Não, voltando só para a liquidação. Entendi. Aí, o voto de vossa excelência, nesse caso aqui, é... Parcial provimento, né, é? É por parcial provimento ou desprovimento? Parcial provimento, no que a gente votou. Se o presidente me permitir, desembargadores, o que é que seria interessante aí? Os embargadores de alma poderiam ou proferir logo o voto, ou pedir vista para eu ter acesso ao voto da desembargadora Regina. Verdade. Porque aí me daria a oportunidade, eventualmente, de alterar o meu voto, entendeu? Ou não, aí já... Agora, se eu lesse o voto do desembargador Regina e mantesse, e mantiver a minha posição, né, aí a gente amplia a quórum. É, tranquilo, tranquilo, porque é como está decidindo a outra Câmara também, está indo para a liquidação. Se eu falar, Roberta, nós podemos... Eu lancei voto também com a desembargadora Regina, mas em matérias semelhantes, já, que é passado, de modo que hoje eu vou acompanhar o entendimento da desembargadora Regina. Mas podia pedir vista, desembargador, aí, enquanto isso, o desembargador Roberto verifica também. Peço vista, então. Eu peço vista e... E aí... Eu não sei se o desembargador Júnior esteve dia 8 de fevereiro. Esteve, não. Dia 8 de fevereiro? 8 de fevereiro foi esse julgamento. Eu estava de férias. E eu não participo da composição desses julgamentos aqui, não. Esses três aí. Os processos não estão nem aparecendo para mim. Então, eu vou pedir vista. O processo é para dar tempo ao desembargador Roberto de estudar bem esse processo e... Em desembargador Roberto, assim, eu não faço parte da compositão, mas não seria assim... Só um tipo de colaboração. Porque o desembargador Roberto, de Jaume, pedindo vista, os processos vão ficar alocados para ele... O senhor teria como, assim... Condição de se lembrar, assim, de... Não seria melhor retirar, não, de se examinar isso aí? De uma forma também. Pode ser. Pode ser. Retira de pauta e na próxima sessão... Aí, eu pediria só para ficar... Já, doutora Caenha, para... Que já fique, então, realocado para a próxima sessão. Desembargador de acusos. Porque aí não há necessidade de intimar novamente. Ok? Eu peço a senhora Caenha também que mande o julgamento dessa apelação. Pode anotar aí, senhora Caenha, e mandar para o desembargador Roberto? Eu vou pedir para a minha assessoria, beleza? Vou pedir para a sua assessoria... Ah, então esperem lá. Pode pedir para o Cláudio, viu, Silêncio? Você vai cortar aqui. É. Pedir para o Cláudio. Tudo bem. Tá. Então, o desembargador Roberto vai certificar com retirada de pauta o pedido do relator e incluído na sessão subsequente, correto? Perfeito. Ok. Tem mais algum processo? Ok, presidente. Ok, Eduardo. Um abraço, então. Tem mais alguma coisa? Não, eu acho que não tem, não, né? Não, eram só os três. Vou pedir... Pedir licença para me retirar, presidente. Só manifestar a satisfação de retornar ao trabalho hoje. Um abraço a vossa elástica, dembargador Júnior e Regina e procurador e servidores, tá? Um abraço, então. Vamos retirar. Obrigada, dembargador. Até mais. Obrigada, dembargador. Obrigada, bom retorno, dembargador. Obrigada, como ficou no trabalho. Um grande abraço. A satisfação é livre. Saúde e paz. Saúde e paz. Amém. Obrigado. Para vocês todos. Muito obrigado. Um abraço. Bom dia. Eu, na sequência, chamo a julgamento. O item 6 da pauta é a apelação cível número 070-9097-20.2016, da relatividade do embarrador Júnior Berto. Estou apelando, no caso, a Salim Chouque. Chouque. A sua apelada é Manoel Vieira Diniz. Haverá sustentação nesse processo, que será realizada por a doutora Adige Salim, que eu me daria, que já está presente, não é isso? Estou presente, a Salim Chouque. Eu me daria já a vossa excelência, doutora Radige, né? Radige, isso mesmo, Radige. A senhora Radige dispensa a leitura do relatório. Sim, sim. Ok. Então, vossa excelência que irá fazer sustentação, terá o prazo de 15 minutos para a sua manifestação. Concedo, portanto, a palavra vossa excelência para sustentação. Ok, demais, do meu velho? Cumprimento o excelentíssimo desembargador relator Júnior Berto, a excelentíssima senhora desembargadora Regina Ferrari, o excelentíssimo desembargador Francisco de Jaume, bem como o doutor procurador do Ministério Público, os nobres colegas advogados e os serventuários da Justiça. E a todos aqui presentes, um cordial bom dia a todos. De início, eu quero agradecer essa oportunidade, pois ela se trata da minha primeira sustentação oral e tenho a maior honra de estar aqui iniciando esse ato nessa egrégia corte e defendendo os direitos possessórios do meu pai. Espero conseguir, de forma rápida e objetiva, demonstrar as razões para a modificação da sentença hora recorrida. Em respeito ao tempo de vossas excelências e considerando adequado o relatório produzido pelo eminente relator, não parei longas digressões fáticas processuais, passando a abordar os pontos necessários. O primeiro ponto é quanto à posse do autor recorrente. A sentença hora recorrida, ela julgou em procedente o pedido inicial do autor, alegando que este não exercia posse do local, pois só vai ao local para retirar as castanhas na época da safra. Tal fundamento, salvo o melhor juízo, não condiz com a realidade dos fatos e nem dos autos. Vejamos, no início, nos autos, ajusta o título que indica o início do exercício do direito possessório. Neste ponto, salvo, não se pode olvidar que o contrato particular de páginas 14 e 15, por si, não comprova posse. No entanto, tal documento corroborado com o depoimento da testemunha, do informante, dos próprios recorridos e da audiência de justificativa prévia, consiste em conjunto probatório robusto e suficiente para demonstrar que o recorrente exercia posse cuidando do local, como se o dono fosse, contratando pessoas para trabalharem na área, bem como evitando degradação ao meio ambiente. Neste ponto, com a máxima vênia, chama a atenção para as falas dos recorridos em audiência de destrução e julgamento, começando pelo recorrido Francisco Rodrigues Búbio Chiquingato. Este informou que, em 2010, ele foi levado para a área objeto do litígio pelo próprio recorrente e que trabalhou lá explorando as castanhas e que tem gente que cuida do local, conforme parte gravada entre 9 minutos e 28 segundos a 10 minutos e 20 segundos. De igual modo, é importante observar a má fé do recorrido, que no ano de 2010 começou a trabalhar para o recorrente na área objeto do litígio e ardilosamente em audiência de instrução e julgamento, alegou que não sabe dizer se o recorrente exercia posse do local. No entanto, ao mesmo tempo, informa que o recorrente tem a posse da colocação Pernambuco, pertencente ao Seringal Curitiba, conforme gravação em 1 minuto e 23 segundos a 2 minutos. É importante ainda mencionar que, conforme depoimento em delegacia, o próprio recorrido Francisco Rodrigues informou, abre aspas, o recorrente tinha posse do local, mas que, em conversa com outros moradores, descobriu que a área objeto do litígio se tratava de reserva ambiental. Por tal razão, ele também podia explorar a área, conforme página 135 dos autos. E, por fim, informou que parou de trabalhar com o recorrente em 2015, que foi quando passou a explorar a área objeto do litígio. O recorrido a Elisandro, por sua vez, em audiência de instrução e julgamento, informou que o recorrente explorava as colocações Flores Floresta, Formiguinha e Niterói, conforme em áudio de 2 minutos e 15 segundos. Abre aspas. Ele tirava na Niterói. Agora eu estou comandando. 2 minutos e 31 segundos até 2 minutos e 44 segundos. Ele confessou que invadiu a posse do autor em 2 minutos e 38 segundos até 2 minutos e 55 segundos da gravação. Também informou que trabalhava para o autor recorrente, que passou a morar na colocação de Niterói, que era do autor em 3 minutos e 5 segundos até 3 minutos e 33 segundos. E em 6 minutos e 36 segundos até 7 minutos e 2 segundos. Na ocasião, a magistrada sentenciante questionou o recorrido em seu depoimento, pois negou o fato que já tinha confirmado em 7 minutos e 11 segundos até 7 minutos e 23 segundos. Este ainda informou que quem o levou para a área objeto do litígio foram os outros trabalhadores do autor apelante, conforme gravação em 7 minutos e 40 segundos a 8 minutos. Em delegacia, Elissandra informou que o recorrente se comportava como dono da área, conforme página 138. Já o recorrido Manuel de Nins, vulgo Bidó, informou que o seringal dele fazia divisa com o seringal Curitiba e Arari e negou que conhecia a área como sendo do recorrente. Mas se conhece que o recorrente é possuidor das colocações Pernambuco, que em 2016 os irmãos do recorrido Bidó autorizaram que esse fosse tomar conta da área e retirou as castanhas, acreditando se tratar da área de terra que lhe pertencia. Neste ponto, com a devida vênia, questiona-se. Se o apelado Manuel de Nins alega que tal área não era do recorrente, por que devolveu espontaneamente 603 latas de castanha a este, se ninguém tinha conhecimento que a área era do recorrente? Conforme 6 minutos e 40 segundos, até 6 minutos e 59 segundos. Outro ponto que demonstra que o autor apelante é de fato possuidor da área e que houve esbulha e turbação é quando o recorrente Manuel de Nins confessa em audiência de instrução e julgamento o seguinte, abre aspas, nós podemos ter tirado errado. Ele que levou as castanhas e uma parte ficou comigo, conforme gravação em 6 minutos e 15 segundos a 7 minutos e 40 segundos. Novamente, com todo respeito, se questiona. Por que ele daria as castanhas para o recorrente se lá não era a posse deste? E que erro é esse que ele reconhece? E se ele acreditava mesmo que tal área era de posse era dele, por que não ingressou com uma ação reivindicatória cabível ao invés de invadir a posse do autor recorrente? Superadas tais pontuações, importa observar que a testemunha Raimundo Freire comprovou que o autor recorrente exercia sim a posse do local, trabalhando com castanhas, videogravação em 4 minutos e 54 segundos até 5 minutos e 15 segundos. E que os recorridos Chiquingato e Elisandro trabalhavam com o autor recorrente na região objeto do litígio, em 8 minutos até 8 minutos e 37 segundos. Que o autor comprou a posse do Conceição em 7 minutos e 15 segundos até 7 minutos 8 minutos e 23 segundos. O informante Amadeus, por sua vez, confirmou a posse do autor nas colocações, informou com precisão o nome de cada uma das colocações e falou que o autor recorrente comprou a área do José Conceição e este trabalha na área há 30 anos, o informante Amadeus. 20 com o antigo possuidor, que era o José Conceição, e 10 anos com o autor apelante. Ainda em sede policial, o senhor Manuel Matias da Conceição Oliveira, ouvido em delegacia, também informou que o autor exerce a posse do local e que trabalha com este na época das castanhas, conforme páginas 226. Pois bem, excelentíssimos desembargadores e doutro procurador, o recorrente exerceu sua posse de boa fé com justo título e de forma mansa pública, mansa pacífica, pública e notória desde 2009 a 2016, quando sofreu violação de seus direitos processórios, sendo a área objeto do litígio seu local de trabalho, onde investe tempo e recursos financeiros para retirar o seu sustento e de sua família. Ainda é de suma importância mencionar que o recorrido Francisco Rodrigues era o caseiro do recorrente e uma das pessoas de confiança deste, e que agora quem é o caseiro da área é o próprio filho do recorrido, Francisco Rodrigues, conforme depoimento do recorrente em 10 minutos e 1 segundo. Desta forma, em momento algum, o recorrente deseja explorar todas as colocações dos seringais da reserva, como informado pelos recorridos, pois o autor sempre trabalhou de forma honesta e para manter seu negócio comprou sua posse do antigo possuidor, nunca invadiu a posse ou propriedade de outros moradores, pelo contrário, foi vítima de invasão. Aparentemente, em verdade, a magistrada sentenciante parece entender que somente é possuidor aquele que ocupa e reside simultaneamente o local, ignorando que o exercício da posse é um comportamento no qual o possuidor se comporta como se dono fosse de determinado local, cuidando, explorando, contratando pessoas para trabalhar, é o que o autor sempre fez no local. A título de informação, o autor nas colocações onde está localizado Castanhal, ele só pode fazer as melhorias necessárias, porque se ele destruir ali, ele estará prejudicando a própria natureza, pois uma castanheira, para nascer, para nascer, repito, demora de 10 a 12 anos e para dar fruto, de 15 a 20 anos, ela pode chegar a uma idade máxima de 800 anos. Então, o autor apenas faz as melhorias necessárias e menos invasivas, o que comprova a posse e sua exploração racional da área. Outro ponto que peço acentuada atenção de vossas excelências é que na sentença, a área objeto do litígio foi considerada como reserva ambiental. Aqui, cabe uma observação. O órgão competente, cara devido à fiscalização, foi devidamente notificado quanto a possíveis invasões em área de unidade de conservação, mas em momento algum se habilitou nos autos e nem mesmo a União demonstrou interesse. Ainda que fizessem, para a presente demanda, eventual propriedade da União é indiferente, pois aqui, tal área ser de reserva extrativista é indiferente, pois se discute os direitos possessorios do apelante em face de particulares e não em face da União. Ademais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial número 1.296.964 UDF, mencionado já na apelação, é no sentido de reconhecer o direito possessório de bens públicos dominicais quando envolve um conflito de posse entre particulares. Entretanto, desculpa, só um instantinho, que envolve entre particulares. Entendimento este que já é dominante nos demais tribunais de justiça em nosso país. Apenas a título de informação, o Tribunal de Justiça do Pará comunga do mesmo entendimento, conforme a apelação civil número 00007239, dígito 54.2007.8.14.0028, em Belém. Assim, por tudo que foi exposto, está claramente demonstrado que o recorrente explorava a área objeto do litígio desde 2009, de forma mansa e pacífica até 2016. E para conseguir explorar a área, honestamente, comprou a posse do antigo possuidor e que era o único a explorar a região. No entanto, passou a ter problemas com a invasão após o recorrido Manuel de Nins, invadir a posse alegando que era de sua propriedade e depois pelos seus trabalhadores que alegaram que tal área era reserva extrativista e, posteriormente, pelos recorridos. Ainda pode-se concluir que os recorridos não lograram demonstrar a existência de sua posse a fim de diretamente contrapôr as alegações do autor recorrente, apenas alegaram que este explorava a área e que é reserva extrativista. Desta forma, o que não se pode admitir é que os recorridos passem por coitadinhos e saem invadindo posse na floresta amazônica sob a desculpa que tal área é reserva extrativista e que eles podem explorar e quem antes estava no local não pode mais. Tal circunstância é absurda, notadamente quando os recorridos têm a consciência do que estão fazendo, pois antes de praticarem as invasões, os recorridos Elissandro e Chiquinho Gato, que é o Francisco Rodrigues, trabalhavam para o autor recorrente. Antes de finalizar, aproveito a ocasião para reiterar o prequestionamento trazido em apelação, no sentido de que houve violação do artigo 1210, parágrafos primeiros e segundos do Código Civil, quando se utilizou do fundamento de que o recorrente não exerce a posse ou não tem direito à sua proteção, por possivelmente o imóvel estar localizado em reserva ambiental, negando a devida proteção possessora em face de particulares invasores. Para finalizar, adiante do exposto, o autoapelante requer o conhecimento, bem como o provimento do presente recurso, no sentido de julgar procedentes os pedidos formulados na inicial. Essas são as nossas ponderações, tenho certeza que eventuais equívocos de alguma de minhas palavras serão superadas pelo elevado conhecimento e saber jurídico de vossas excelências. E ainda mais por se tratar da minha primeira sustentação oral, e eu agradeço, faço a palavra. Obrigada. Obrigado, doutora Radige. Cumprimento vossa excelência pela sustentação, brilhante sustentação. um pouco carregada de emoção, mas muito oportuna. Parabéns, então. Eu ouço o excelente... Obrigada, doutor. Obrigado, doutor. Estesas, doutor da Jara. Senhor presidente, eu ratifico a manifestação do Ministério Público, que é no mérito pelo desprovimento. Embargo o Júnior Alberto, relator. Palavra com vossa excelência pela vota. Senhor presidente, eu renovo minhas salvações, parabenizo a indústria advogada pela sua primeira sustentação, que saiba muito bem. E faço, então, a apresentação do meu voto. É uma ação de natureza processória, perdida por evitório, para mim, há um determinado tempo, né, foi proposta em 2016, né, e nela o objeto é justamente a proteção processória sobre algumas colocações, né, onde os requeridos, conforme informado na petição inicial, estavam promovendo aí, em vários ônibus, para fazer retirada de castanho. A tutela eliminada foi indeferida, houve contestação. Aliás, o pedido eliminado foi deferido, né, os regros apresentaram a contestação e sobreveio a sentença, revolvando a eliminada anteriormente concedida e julgando imporcemente os pedidos da parte autora, por ser condenada também, ao pagamento de custas e honorários. E aí, senhores, após analisar aqui, diretivamente, as alegações das partes, os autos, os convidados, eu assento aqui que a posse é uma situação de fato, né, e o artigo 1210 do Código Civil garante que o possuidor tem direito a ser mantido na proposta em caso de atorvação, restituído no caso de Lisboa e segurado de violência iminente se tiver justo receio de ser molestado. O interdito do abitório é um instrumento preventivo que pode se valer o possuidor do bem para proteger de ameaça à posse, quando se encontra em justos receios de sofrer esbuio ou turbação, cuja construção de tutela inibitória requer o preenchimento dos requisitos do artigo 561 do Código Civil. Ou seja, pode se equipar a posse, a turbação ou esbuio, vai ficar pelo real, a data da turbação e a continuação da posse, embora turvada na ação de manutenção ou a perda da posse na ação de integração. Recorre que, considerando as exigências do artigo 561 do Código Civil, para o manejo do interdito recuperando as posseções, devem ficar satisfactoriamente comprovadas a posse do autor, sua duração e o objeto, o exibido imputado ao réu e a data que foi praticado. Partindo desse ponto, após analisar conta, diligência e os autos, constato que o autor apelante não comprovou efetivamente o exercício da posse pretérica sobre o bem, porque de fato, colocando os autos conforme o contrato particular de compra e venda de imóveis. Tal contrato, dívida de passagem, diz respeito apenas à colocação Pernambuco. As nove estradas de Sirigas, que segundo o depoimento de Amadeus Catumbo-Quinosa, que vale a uma colocação cada, não indicam que englobam colocações floresta e formidinha. local onde teriam havido as invasões e a retirada de castanhas. Ouvindo em audiência da instituição, o próprio autor apelante, o Salim Chau, Chau, reconhece que não reside na região, apenas realizando a retirada de castanhas na época safra. Aí eu transcrivo aqui o depoimento, não vou ler, porque vai contar do voto, e prossigo dizendo que o que se percebe é que o autor apenas retira castanhas da região, faltando de justa causa para obrigar terceiros que também querem extrair tais sementes e se afastam do local. Assim, o autor apelante não trouxe aos autos qualquer exteriorização da posse que afirmou de ser sobre o imóvel. Veja-se, possuidor esbulhado não é simplesmente quem alega, é quem prova ter tido a posse da coisa e ter sido dela privada, notadamente porque a posse é fato material e não jurídico, ninguém poderá merecer a proteção legal que os interditos asseguram, seja de manutenção de reintegração sem que prove a posse da coisa. Trago aqui a jurisprudência e digo que, prosseguindo o voto, dizendo que no caso comum com o entendimento esposado pela juíza sentenciante, porquanto, embora o autor apelante tenha adquirido a posse mediante ajuste particular com o possuidor anterior, não logrou êxito em demonstrar a exteriorização do exercício da posse indireta, havendo provas contundentes sobre o exercício, não havendo provas contundentes sobre o exercício da legada posse sobre a área em questão. Portanto, e que peste o entendimento esposado pelo autor apelante, não há razão para reformar a sentença quanto a essa discussão. O pedido de dano moral também não há de prosperar, porquanto somente os fatos e acontecimentos capazes de romper com equilíbrio psicológico do indivíduo devem ser considerados para tanto, sob o pena de ocorrer uma banalização desse instituto. Além disso, tratando-se de responsabilidade civil, é necessária a comprovação do dano, do neto de causalidade da culpa do agente, para ser reconhecido o dever de indenizar, sendo que os médios argumentos do autor apelante acerca dos fatos são insuficientes para justificar a reparação civil. Em caso, considerando que as cartões foram retiradas das colocações formiguinha e flores, sobre quais os apelantes não fazem uso das medidas processórias, é incabível o pedido de indenização portando materiais imorais por não haver a prática de atos ilícitos por parte dos apelados, tanto exposto por início do recurso numérico o voto pelos seus impulsos. Cursos pelo apelante, que em razão da sua convenção, também cará com os honorários sobre os seus impulsos, esses repulsados em 2%, totalizando 12% o voto da causa. Como vota? Embajador Júnior, embajadora Regina Ferrari, como vota, vossa excelência? Eu cumprimento os novos advogados, a doutora Radigi, que já havia adecipado na plataforma e estou acompanhando integramente o relator. Eu também aproveito a ocasião para novamente cumprimentar a doutora Radigi, a sua primeira sustentação, foi muito segura, muito objetiva. Parabéns, doutora Radigi. Padre Júnior, essa questão processória é uma questão delicada, vossa excelência se confirma no entendimento de que não há prova e que o apelante esteja, tenha posse da área de litígio. Eu confesso que havia lançado voto, acompanhando vossa excelência, mas eu vou pedir vista e me comprometendo a trazer na próxima... Ok, embajador? No processo eu vou examinar. É uma questão da próxima, uma questão que me... ...muita atenção, tudo aqui na região. Aqui foram votados, excelência, o relator negando por documentar a apelação, que foram acompanhadas pela desbargadora Regina Ferrari e o juiz do desbargador Francisco Dijal. Foi dito. Doutora, obrigado. Se quiser permanecer conosco, foi um prazer, doutora Radigi. Obrigada, obrigada. Obrigada. Já na sequência... Chamo a votação. O item oitavo da pauta, também apelação civil número 0700-881-25-2020, embajadora Regina Ferrari é relatora, apelante Carlos Barroso de Vila, apelado Banco da Amazônia, S.A. Nesse caso, haverá sustentação pela doutora Gisele, pela parte apelante. Cuidado da doutora, doutora Gisele, se dispensa a leitura do relatório. Doutora Gisele, está presente? Presente, excelência. Bom dia. Bom dia a todos. Dispenso o relatório. Excelência, ela está representando a parte apelante ou apelada? Apelante, doutora. Estou conhecendo e provendo o apelo. Está provendo? Então, eu dispenso a sustentação. Obrigado, doutora. Proclamo, portanto, o resultado. Decide a Câmara a unanimidade, rejeitar a preliminar de ausência de recolhimento de preparo, e, no mérito, negar, dar o documento apelado, o sistema de voto da relatura e das mídias digitais ativadas. Ok, doutora? Obrigado, doutora. Ok, então, excelência. Muito obrigada. Bom trabalho a todos. Até mais. Obrigado. Na sequência, chamo ao julgamento o item 11, de barradura regenta, também relatora. O apelante, no caso, é o Banco Itaú. Qual item, excelência? Qual item? 11, de barradura regenta. Obrigada. O apelante é o Banco Itaú, vou apelado aqui a João Alves de Sousa. Haverá sustentação pela doutora Dayane, que fará sustentação em favor da parte apelante, ou seja, em favor do Banco Itaú. Se encontra presente, doutora Dayane? Sim, né? Boa tarde, excelência. Ok. Eu me dava o da doutora Dayane. A doutora Dayane, se dispensa a leitura do relatório. Dispenso sim, excelência. Vossa excelência, que irá fazer sustentação, doutora Dayane, conceder o prazo de 15 minutos para fazer sustentação. Obrigada, excelência. Uma boa tarde a todos, aos ilustres julgadores e aos demais colegas que nos assistem, a ilustre doutora assessora da Câmara. Excelência, uma breve síntese dos fatos. Trata-se de ação movida pela parte autora reclamando empréstimo consignado, o qual, a parte afirma de forma veemente nunca ter se celebrado junto à instituição financeira. Ocorre que o banco, em estado a se manifestar nos autos, colaciona aos autos a prova legítima da contratação, o banco junta aos autos o contrato. A parte fundamenta o seu direito na sua hipossuficiência pelo fato de ser analfabeta e ter problemas visuais. Contudo, quando dá análise do contrato, nós vemos que o contrato atende aos requisitos estabelecidos por lei, contendo duas testemunhas. Mas é importante destacar que no contrato que a parte diz nunca ter celebrado, o rogado é a própria filha da parte autora. Então, não há que se falar em fraude na contratação, muito menos de legitimidade do contrato objeto da ação. Ainda é importante destacar que houve benefício econômico oferido pela parte, na medida que o banco também colaciona aos autos comprovantes de vio de crédito, demonstrando que a parte autora se beneficiou do valor objeto da ação, entende o banco, excelências, desse modo, pela necessidade de reforma do julgado com a decisão de improcedência da ação, tanto pela prova da contratação, quanto pela prova do benefício econômico oferido pela parte. São os termos, excelências, obrigada. Obrigado, doutora. Não há manifestação no caso do Ministério Público. Eu retorno a palavra, por excelência, eminente, a relatória do registro. Excelências, passo ao voto. Então, eu vou preliminar o apelântia do cessamento de defesa em razão do indiferimento de pedido de realização de audiência de instrução e julgamento, a fim de tomar o depoimento pessoal da parte autora. Entretanto, a mera assertiva de que o indiferimento da ativa do autor comprometeu a defesa não é suficiente para desconstituir a sentença, considerando que, nos termos da interativa jurisprudência do STJ, o promagistrado, como destinatário da prova, valorar sua conveniência e necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado, advindo daí a possibilidade do indiferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias. Então, eu estou nessa linha de pedido de jurisprudencial, posada no voto de ambientada, vossas excelências. Eu estou rejeitando a preliminar, silêncios. Preliminar de cessamento de defesa em barro do júnior, concorda? Eu acompanho o voto da relatora, estou com o papel de aliminação. Também estou ocupando, mas se voto, acontece uma linha de pedido de jurisprudencial. No mérito. No mérito, nós temos que houve um contrato de empréstimo, a causa de pedir relacionados com o fato de que o recorrido é idoso e analfabeto e que desconhece a origem do contrato. Portanto, a ação fundada em fato negativo seria lógico exigir da autora a prova sobre a ausência de contratação do empréstimo impugnado na exordial, posto que implicaria a produção de prova negativa, de modo que cabia ao réu provar que não houve falha na contratação do respectivo empréstimo. Conclusão dos autos, verifica-se que com este propósito, o recorrido apresentou o contrato de empréstimo de número 56, 30, 33, 009, p. 183, 190, contendo a digital, assinatura, arrobo do suposto contratante e assinatura de duas testemunhas. Contudo, é cedido que nos contratos de empréstimos firmados por pessoa analfabeta exige-se representação por instrumento público de mandato, além da assinatura de duas testemunhas, nos termos do artigo 595 do Código Civil. Além disso, a negativa da vença por analfabeta impõe à instituição financeira comprovar que o respectivo crédito foi efetivamente utilizado, seu benefício, o que não se vislumbrou na espécie, notadamente porque o apelante deixou de apresentar a prova do contrato supostamente refinanciado. Trago aqui a colação de julgados, nesse sentido, da nossa Câmara. Então, nesse cenário, conclui-se sem esforço exegético e o contrato em questão é inválido, pois desatendida a forma especial prevista para contratar com pessoas não alfabetizadas. Sendo assim, inexorável reconhecer a falha na prestação de serviço por quanto tratasse de contrato não firmado pelo recorrido, de forma a merecer restituição do valor pago indevidamente nos termos da sentença objulgada. A respeito disso, entendo que, no caso, descabe falar em coordenação do banco ao pagamento e indenização por danos morais. É claro que todas as operações realizadas por ele são de sua responsabilidade, principalmente as relativas à concessão de empréstimos, as quais são realizadas por equipes de funcionários treinados. É dever da instituição financeira diligenciar quando da realização de qualquer operação, verificando se a pessoa que fornece os dados é efetivamente quem declara a ser. Por isso, não poderia o apelante ter celebrado o contrato sem ao menos verificar a autenticidade dos dados fornecidos pelo contratante. Contudo, mesmo sendo crível a alegação de que o apelado enfrentou sérios transtornos decorrentes dos descontos indebidos em seu benefício previdenciário, os dados indicam que os aborrecimentos fingiram-se somente a isso, inexistindo elementos que evidenciam a ocorrência de registro em rol de inadequantes ou de situação de privação e vexando por conta da diminuição de seus vencimentos. Para além disso, há de serem terem em conta que a condenação ao acessamento por danos morais exige situações em que os sentimentos de dor, sofrimento e angústia são experimentados pelo indivíduo de tal forma e intensidade que possam causar um verdadeiro abalo psicológico. Então, entendo que existe nos autos prova suficiente capaz de autorizar a indenização do dano moral. Os descontos indebidos no vencimento do autor não têm o condão de gerar prejuízo à sua personalidade, principalmente pelo fato dela sequer ter sido inscrito no álbum CPC, de modo que é inexistente fato grave capaz de acarretar a humilhação à pessoa do recorrente. as jurisprudências do tribunal nesse sentido. também trago a colação, vossas excelências. sobre o assunto de outros tribunais também. não vou ler os julgados para não cansá-los. Então, em suposto, estou votando pelo conhecimento e provimento parcial do recurso apenas para afastar a condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença. como voto excelências. Parador Júnior, como vota? Tem o mesmo entendimento, a lei de relator aqui na companhia. Também não sei voto nessa mesma linha e proclamo, portanto, decidir a Câmara unanimidade de ajeitar a preliminar de associamento de defesa nos termos de voto da relator e das mídias digitais da Câmara. Também decidir a Câmara em matéria de mérito para passear o provimento ao apelo, também de acordo com os termos da decisão suicida. da decisão da sua excelência relatora e das mídias digitais arquivadas. Ok, doutor? Doutora Dayane, muito obrigado que você tenha permanecer conosco. É um prazer. Excelências, muito obrigada pela atenção. Desejo um ótimo dia de trabalho. Muito obrigado, doutor. Obrigado, senhor. Eu chamo a julgamento. Na sequência, o item 12 da pauta, apelação cível número 0700-338-91-2021 pela atoria desembarradora Regina Ferraro. Nesse caso, haverá sustentação pela doutora Gisele ou doutora Andréia. Andréia, estão presentes? Sim, Gisele, bom dia. Haverá sustentação. Vindado, vossa excelência, o doutor Gisele, dispensa a leitura do relatório. Sim, dispensa. Ok. Consigo, portanto, a palavra, vossa excelência, doutor Gisele, por causa regimental. Bom dia, excelentíssimos. Vou ser breve. O presente processo se trata de uma fraude, fraude de empréstimo bancário. A autora... Doutora Gisele, a senhora é de Gisele Valente, é isso? Isso. Doutora Gisele, a senhora é de Gisele Valente, é de Gisele Valente. Isso, é a autora. Pergunta, por favor. Então, a autora é pensionista do INSS, pouco alféria de renda, e ela descobriu que havia um empréstimo em seu nome, no qual ela não contratou. Ocorre que, após a... Dado a entrada no processo, foi pedido na inicial, no item I dos pedidos, a perícia grafotécnica, caso fosse apresentado algum contrato pelo Banco Réu. Ocorre que esse contrato foi apresentado, porém, essa perícia não foi analisada pelo excelentíssimo juízo de primeiro grau. O que ocorreu foi um julgamento no qual a autora informou que não contratou o empréstimo bancário. Foi-se deferida na liminar o depósito do valor total do empréstimo que caiu na conta corrente da autora. Judicialmente, esse valor está depositado. Judicialmente, ela não usufruiu desse valor. E o banco se esteve apenas a dizer que a conta corrente é dela, no nome dela, que o valor foi depositado para ela. Ocorre que a autora não contratou. A prova se dá de que ela não contratou esse empréstimo porque ela não usufruiu de valor nenhum. Logo que ela notou o valor na sua conta, ela ficou desesperada, tentando resolver a situação. O banco não aceitou o dinheiro de volta. Foi quando ela nos procurou e nós conseguimos esse depósito judicialmente. O contrato não tem testemunhas, não tem data da contratação, não tem localidade da data. Apesar de estar assinado a caneta, teoricamente, presencialmente, ele não possui essas informações. No entanto, foi dada a sentença sem que houvesse a perícia grafotécnica, a autora não reconhece a assinatura e continua em prejuízo, porque ela não está com a quantia, ela não usufruiu dessa quantia, não reconhece e foi sentenciado em provendo todos os pedidos. É nesse sentido que eu venho aqui pugnar a devolução para que possa ser realizada uma perícia grafotécnica nesse contrato. não houve instrução processual e, enfim, é nesse sentido. Obrigado, doutora Gisele. A senhora Regina, não há muita intervenção do Ministério Público ainda, eu vou ligar. A senhora Regina. Ok, maminha. Bem, é que no caso for apresentado o contrato, diferente da cumprimenta os nobres pares e os nobres advogados, seu procurador de justiça, seus servidores, seus advogados. E, neste caso, houve a apresentação do contrato, né, pelo banco. Pois bem. Também, há aqui a ausência de desconstituição das provas apresentadas em contestação. Nós sabemos que o Código de Processo Civil dispõe que o autor incumbe provar os fatos constitutivos do seu direito e, ao réu, provar eventuais fatos que impeçam, modificam ou extingam o direito do autor podendo referidão ser diverso. Sobretudo, quando a obtenção dessa prova for mais fácil pela parte contrária. No caso, em análise, apelante, a firma jamais ter contratado empréstimo com a instituição apelada. Nesse caso, em que o consumidor nega a contratação, a regularidade do empréstimo deve ser aprovada pela instituição bancária. Para quem o ônus da prova restou prontamente atendido na peça contestatória de páginas 38 e 51, inclusive com a apresentação do contrato assinado de comprovante respectivo crédito da identidade e endereço em nome do mutuário, o que certamente induz legitimidade da contratação negada pelo recorrente. Por conta disso, a apelante foi intimada a manifestar-se sobre os fatos apresentados na peça contestatória, tendo afirmado que o banco réu agiu com total má-fé fraudando a assinatura da autora, sem requerer eventual prova pericial na sua manifestação. Referida à ausência, motivou o juízo a facultar as partes para especificar as provas que pretendiam produzir, tendo informado a parte autora apelante que não possuía outras provas a produzir, pelo que requereu o julgamento antecipado da Lídia. Páginas 119 e 120. Como se vê, tal postura desconstituir eventual cerceamento de defesa, uma vez que a autora apelante poderia ter requerido prova pericial na contraminuta à contestação e após despacho de especificação de provas, cuja ausência foi determinante para a improcedência dos seus pedidos, visto que não provados os fatos, visto que não provados os fatos quanto a negativa do empréstimo junto à instituição apelada. Nesse sentido, tem reiteradamente decidido este Tribunal de Justiça, colaciona aqui as jurisprudências de casos semelhantes. Não vou ler uma a uma para não cansá-los, mas todas nesse sentido, né? que sedimentam o entendimento de que houve um contrato de empréstimo se tinha fraude, competia a parte, pedia a perícia, né? Então, antes de expor, se estou votando pelo desprovimento do apelo, excelências, cursos honorários advocatistas que devem se suportar pelo apelante, estes majorados em 12%, sobre o valor da causa, porém, com a suspensão da exigibilidade decorrente da AJG, como voto, excelências. Pagou o Júnior Berto, com voto. Eu apanho a voto da relatora, seu presidente, ela se vota na plataforma e aponta com o seu entendimento. A situação, aqui é uma situação de delicada, embora a parte, a parte, oportunamente, não tem feito uso do direito de provar, não é isso, embargo, Regina, provar a inexistência da relação entre ela e o banco e o fato dela ter, Regina, colocado esse dinheiro, não ter feito uso desse dinheiro, embora não tenha conseguido retirar na oportunidade a perícia, defigência, ou pensão, certamente, que estaria provado a sua não-relação com o banco, eu não teria, a parte requeriu do embarrador Regina que fosse feita a perícia em fase de recurso, nesse caso, ela está requerendo que seja realizada a perícia. A advogada, desculpa, a advogada Gisele, doutora Gisele, já era advogada na época da instrução do processo? Sim, eu já era advogada na instrução do processo, ocorre que na minha inicial, conforme eu citei, eu pedi a perícia grafotécnica, mas a manifestação foi da minha sócia, não foi minha. Ela pediu julgamento do TED ali, de intercindere. É, mas ela acreditou que não havia provas novas a produzir, em virtude do contrato que ela não tinha, a autora não tem provas novas, o que ela tem é a exigência e o pedido da perícia desse contrato fraudulento. É, faltou um cuidado maior na instrução, né, que a instrução é que... Agora, Regina, nós não teríamos como converter, baixar esse processo de vigência para possibilitar essa perícia, já que a parte não fez uso desse dinheiro, portanto, implicitamente, estaria aí uma manifestação de boa fé da parte dela, que não fez uso desse contrato, nossos dois contratos, de uma forma de resolver essa questão. No final de conto, o nosso propósito aqui é buscar justiça para se participar do que a excelência acha, barradora Regina e barradora Júnior operam. Excelência, é o seguinte, a gente tem tido alguns precedentes acerca desse assunto e a gente tem entendido que está preclusa, né, a matéria, o pedido, está precluso. Inclusive, naqueles da telefônica, né, o desembargador Júnior tem julgado sempre, porque mesmo pedindo na inicial, se não re... A jurisprudência do STJ é firme nesse sentido. Mesmo havendo pedido na inicial, se a parte perdeu o time quando o juiz insta para se manifestar, se tem provas a produzir e não se manifesta, essa matéria se torna preclusa. O que nós podemos fazer é, de repente, prova pericial, acho que não, porque eu entendo que está precluso, mas pode-se tentar um acordo, já que ela tem o dinheiro para devolver, né, de 2000. Ela não chegou a fazer uso desse dinheiro? Não, nenhuma quantia. É isso, o desembargador Júnior, quem que você silenciar? Embargador Regina tem que botar correto o voto do desembargador Regina. A matéria realmente está preclusa, mas a gente, diante dessa situação, porque me parece uma situação nova, as situações que têm passado por aqui, normalmente a parte, faz uso do caso do telefone, faz uso da linha telefônica, depois a Ler, que não assumiu o contrato ou coisa semelhante. Nesse caso, me parece diferenciado, uma vez que a parte, ela é que não assumiu o contrato, e tanto é verdade que não fez uso do dinheiro, ele caiu na sua conta, mas ela não fez uso, não parece que isso é uma manifestação de boa fé. Mas eu gostaria de ouvir de vários outros. Presidente, o grande problema aí é que, na fase da especificação, houve a manifestação expressa da patronal da parte, antes não teria prova da produzir, mas, assim, tem essa questão do precedente, nós temos vários precedentes nesse sentido, sobre a preclusão, mas... A Bárbara Regina faria uma audiência com as partes, Bárbara Regina, ou não? A minha pergunta está muito cheia, posso tentar, mas... dificilmente vai aceitar acordo, presidente, nesse sentido, se a gente decide, ou a gente... Ela avisa, ela avisa, pagou, o seu cliente pagou muito para o banco, quantas parcelas? Chegou a pagar, doutora? Só um pouquinho, que eu já olho aqui. Chegou a pagar, sim. Mas parou de pagar, já? Pagou porque os descontos foram suspensos. A gente pode marcar uma audiência de conciliação, já que... Aí não haveria audiência de conciliação, um banco certamente não iria aceitar, não sei se aceitaria. Não, mas se ele tem dois mil reais aí na mão também, ele pode fazer as compensações. Qual é o valor? Qual é o valor dessa empresta? Dois mil. Porque é pequena, e aí de Bárbara Regina, nós poderíamos fazer buscar justiça. Doutor, desvagador Júlio, concorda que a gente suspenda o julgamento para tentar um acordo? Eu posso tentar, só não vou poder marcar para logo, rápido, mas posso tentar. Doutora Gisele, está de acordo? Doutora de acordo, agora, assim, difícil... Eu não estou de acordo. Mas, assim, lembrando que se não der acordo, doutora Gisele, eu vou ter que manter o médico. O que o doutor desvagador Júlio acha? Podemos conseguir, podemos tentar e podemos até conseguir. Não, assim, para resolver... Você tem que estar abrindo que não é comum esse tipo de procedimento, né? Na verdade, não é comum, mas, de qualquer maneira... Mas, eu vejo ali, dificilmente a parte recorrida vai querer fazer acordo, se ela já tem uma certeza favorável a ela, né? Mas o que acontece é que me parece que ela já andou recebendo algumas parcelas, talvez haja possibilidade de um acordo em função do recebimento de algumas parcelas já efetuadas. pagamento de algumas parcelas, né, de barriga? Se ela recebeu algumas parcelas e está recebendo... Só tem um montante de quanto ela pagou? Agora, agora não tem. Certo, mas não sobrepuja os dois mil. Não. Há quanto tempo esse dia está com ela há quanto tempo, doutora? Mais de anos já? Já, só um minuto. É isso, desembargadora Regina. Eu acho que o seu voto está correto, não tem como divergir, desembargadora Regina, mas é somente um encaminhamento... Nós podemos ver só em termos de compensação, do que se pagou, do que se adiantou, o banco se... Mas, assim, em termos de indenização, doutora, nem pensar. Você entendeu, né, desembargador Júlio? Seria só assim, descontou mil e tem dois mil, devolve mil para o banco e vamos extinguir a relação jurídica. Que tal? É bom. Presidente, meu, o Ságio, que deu uma travada. Qual o item mesmo? É o item 11. É isso? Não, é o item 12. É o doce, presidente. É o doce. Em termos de indenização, dá para negociar, não, doutora. Só seria mesmo para extinguir a relação, voltar ao status quo antes. Uma receita aí. O advogado fica mais atento a esse tipo de situação, não colocar o... Entendeu, né, advogado Júlio? Não dá para ficar conversando em indenização nesse caso. A data foi agosto de 2020, a contratação irregular. Ele é analfabeto? Não. Ela é pensionista, do INSS. Ok. Se o advogado Júlio, o advogado Francisco Dijão, estiverem de acordo que eu faça a conciliação, eu faço. Faço. Mas, como eu disse, doutora, eu quero dizer, só em termos de voltar ao status quo antes, sem pensar em indenização, porque o banco não vai aceitar, porque ele vai dizer, não, eu estou com direito aqui, estou com contrato aqui, ele não vai querer. Mas, se for para rescindir, voltar ao status quo antes, de repente, ele pode aceitar. É a alternativa que eu tenho. É. Agora, tem que ir, o advogado tem que ficar atento à situação, porque a situação realmente é tudo para o advogado. A quarta, o advogado deixou tudo, não foi dirigente o suficiente para resguardar o direito. E a senhora também pode procurar administrativamente o banco e ofertar a devolução dos dois mil? Já foi tentado, mas ele não... E eles devolverem e fazem a compensação do que foi descontado. isso é muito simples no mundo dos negócios. Simples assim. Dibandora Regina, deixa eu pedir vídeo desse processo, talvez eu construí alguma coisa aí, por exemplo, já. Aqui o banco vai querer fazer acordo em cima disso aí. A menos que eu veja-se como impossibilitada a conciliação por conta de que o banco já tem uma sentença favorável a ele, né? Os senhores que concordaram, eu interromperi o ligamento com o pedido de vício para tentar uma solução jurídica, assim, para... Talvez o senhor proponha isso aí, voltar o status quo antes só, sem indenização, no aprovimento parcial, voltar o status quo antes, mas teria que ter alguma coisa aí no processo que o senhor ajude a descobrir, favorecer isso. fazer a audiência conciliatória, eu estou de acordo, faz a audiência conciliatória, não vem acordo, aí eu posso ter... Mas eu sou vista primeiro, porque de repente o senhor vem com sua proposta que eu mesmo pus. Tudo bem. E a gente volta a status quo antes, fazendo-se a devida compensação do que... Já que ela se propõe a devolver o 2 mil, porque a gente tem muito caso onde a pessoa já usou todo o dinheiro, aí fica difícil, nesse caso está mais fácil. Ela está com os 2 mil disponível, então verifica, corrige uma coisa e outra o que foi, né? Descontado, corrige e debita dos 2 mil e aí provavelmente o cliente da doutora Gisele vai devolver um troco ainda para o banco. Recinde, recinde o contrato. Não é este o escopo, né, Max? A questão toda é essa questão da prova que ele alega que não assinou. O banco apresentou o contrato, né? É, podemos admitir que ele não tenha assinado, digamos, ou se assinado, ele resolva não querer mais o contrato. ele queira rescindir? Não, veja só, Regina, se ele assinou não tem como sair, né? Se ele assinou o contrato, ele vai ter... O problema é a dúvida, né? O problema, colega, é que ele alega que a assinatura não é dele, né? Não é dele. Então, a necessidade é uma prova pericial, né? E na fase da especificação, houve... E que ele disse que eu não entretasse esse fato da LID, né? Pela parte... É, eu não vou poder converter porque está preclusa essa matéria. E se eu abrir nesse aqui, nós temos vários e vários lugares, porque toda a gente pega esses contratos, aqueles casos da telefônica. Excelente, eu só queria ressovar só mais um ponto em que o contrato está apresentado com uma assinatura que não é do autor, tudo bem, mas não possui testemunhas, não possui data, não possui localidade, não possui nada no contrato. somente uma assinatura não idêntica à assinatura do documento pessoal do autor e sem data, sem testemunha, sem nenhuma outra informação. É uma cópia de um documento... É, de repente, em cima disso, o desembargador Júnior alinha, como eu falei, o estatuto com o ante, devolve o que foi descontado, o banco devolve o que descontou e ele devolve o dinheiro creditado. Pronto. Só compensando. E o que eu vejo como dificultoso é a gente superar, porque veja bem, quando ele alega que a assinatura não é idêntica, ele diz que alega que houve uma falsificação, uma fraude, um crime, né? Então, haveria necessidade de uma prova técnica para pegar aquele documento e verificar aquela assinatura e emitir um laudo dizendo, olha, a assinatura é do autor ou não é? Entendeu? Isso é uma prova que tinha que vir para o processo. Doutora Gisela, qual a idade desse cidadão? 50 anos. Ok, então... Pode olhar essa questão da formalidade, não tem data. Não. Pode ver uma olhada? Sim. As folhas 96 e 108. O banco está com a sentença favorável a ele, interesse que ele vai ter de fazer a conta. Então, não é tirar de pauta, eu vou reanalisar o contrato. Muito embora, doutor, a falta de data não quer dizer nada, porque você considera a data do crédito na conta. Entendeu? Nem de testemunhas? Ok. Depende de valor, né? Tem valores que não precisam, né, desbagador Júnior? De testemunha. Ok, então, aí me parece que a... Não, não invalida, a falta de duas testemunhas, ele em sendo alfabetizado, né, desbagador Júnior? Eu vou retirar de pauta para reanalisar, mas dificilmente ou assim. Qualquer maneira, de barro, Regina, eu agradeço. Porque vai mudar todo o escopo, né, assim, judicial. E aí nós temos que ter todo o cuidado que nós temos toda uma jurisprudência aqui da Câmara no sentido, né, se de repente a gente fazer uma... Não, um verbo, né? Por isso que eu acho que é melhor pelo meio do acordo. Depois do acordo eu não me... A gente não se trava, né? Então, a gente já retira de voto e a gente já retira de voto e a gente já retira uma audiência conciliatória. A senhora acha melhor, né? Eu vou verificar. Eu vou fazer assim. Deixa eu... Eu vou retirar de pauta. Se os senhores acham que eu devo. Mas se a maioria acha que eu não devo retirar de pauta, vamos terminar o julgamento agora. Os senhores que acham. Eu vou reanalisar. Se eu achar aqui a possibilidade de uma luz no fim do túnel sobre o acordo eu marco. Se não, eu volto ao julgamento. o julgamento repõe em pauta. Se os senhores acharem que deve ser julgado hoje, são os senhores que vão dizer. A maioria é que vence. O Eduardo Júnior, eu penso o seguinte. Vamos... Vamos... Realmente... O Eduardo Reginha está correto, mas vamos abrir um precedente perigoso, né? A questão é preclusa, não tem como ser reavaliado. Temos que fazer isso aqui. Mas eu acho que a possibilidade de um acordo é provável que haja... que haja, digamos assim, um melhor encaminhamento através de uma composição do Eduardo Reginho. Eu estou de acordo. Para o que os senhores decidirem aí, eu sou... O que acontece... Está ok. O que acontece, excelências, é que a gente vê nessas causas, inúmeras vezes, muitas causas sendo, às vezes, sendo perdidas no campo de batalha jurídica porque o falha de zelo profissional dos constituídos. Isso é uma verdade, Eduardo Reginha. se não há uma boa defesa da tese, o processo é detalhe, o processo é ali, cuidando cada respiro do processo e a gente vê até bancos e grandes empresas perdem prazo, às vezes, a gente fica até a imaginar como é que acontece aquilo. A própria procuradoria do Estado perde muito prazo, às vezes, a Fundac, enfim, é complicado. falta de zelo profissional é difícil. Ok, então, posso retirar de pauta, é isso? Vou retirar de pauta, excelências. Obrigado, Eduardo. Tem mais notícias, a senhora tem, fica atenta ao processo se eu despachar por conciliação ou se eu vou despachar pra uma nova reinclusão em pauta, ok? Ok, eu fico agradecida, obrigada. Tá, valeu, obrigada. Senhoras e senhores, na sequência, chamo o julgamento e tem, doutora, muito obrigado, se quiser ficar conosco, é um prazer. Muito obrigado. Chama julgamento, na sequência, o item 5 da pauta, apelação cível número 070-6374-91217 da minha relatoria, apelação sustentação, nesse caso, será feita pela doutora Josiane pela parte apelada. Houve desistência, presidente, a advogada não entrou na sala. Então, já proclamo o resultado, já que todos votaram, decidir a Câmara por unanimidade negar pro documento a apelação nos termos do voto relativo e das mídias digitais arquivadas, mantendo a decisão que condenou o plano de saúde a garantir o atendimento da parte do querido, da parte do suplicante, na época. Ok, meus dois? De acordo, o item 7, também da minha relatoria, apelação signo 070-1038-67, da qual se relatou apelante e apelada é a Lianse, seguro S.A. Ele é, talvez não tenha apelante e apelada, e na parte apelada e apelante é Thelma Guilho. Portanto, haveria sustentação pela doutora Marina, pela parte apelada. Thelma, mas me parece que há desistência também, né? Também há desistência, não tem mais sustentações hoje. Como todos já votaram, eu estou aclamando, portanto, o resultado. Decide a Câmara por unanimidade negar o provimento dos dois recursos, portanto, enquanto a parte apelante, que há escolares Palmeiras, e pela parte em que apelante é apelada, e pela parte apelada e apelante, Thelma Guilho. É que há provimento aos apelos, sendo responsáveis, voto relativo e das minhas digitais arquivadas. O item 13, agravo o instrumento, número 1.228, prazo 85, 2.022, da relatoria de Embajadora Regina, Ferrari, agravante aqui Arlindo Reis e outros. Não há também sustentação. A parte apelada, agravada aqui, é o agravante, agravante, é Rosiano de Sousa Reis, também, e agravado, Fernando Reis. Não há sustentação oral, todos já votaram e proclamam o resultado. Decide a Câmara, a unanimidade, dar provimento, dar provimento ao agravo, o instrumento, reformando a decisão para conceder a justiça gratuita aos agravantes. Então, o voto da relatoria, excelência relatoria e das medidas de casa privada. O item 16 da pauta, o item 16 da pauta, da minha relatoria, é um agravo do instrumento número 117 2049 2021, do qual sou relator, agravante é Janderson Soares de Sousa e Jânio Marcelo Freitas Taveira e agravado no caso Zanon, Zanon administratora de Franchine limitada. Não há sustentação no caso de todos já votaram e eu proclamo portanto o resultado. Decide a Câmara a unanimidade negar provimento ao agravo do instrumento conforme o voto relatoria e as medidas digitais arquivadas. Bom, eu tenho a impressão que nós esgotamos a pauta, não é isso, Renan? Finalizamos, presidente. Senhoras e senhores, não havendo mais processo, eu consigo a palavra a quem dela queira fazer uso e não havendo manifestação, eu cumprimento, mais uma vez, cumprimento a corte na pessoa dos eminentes juízes embarradoras embalhadoras Regina Ferraria, estendendo o cumprimento ao doutor Virajara, proprietário de justiça e aos senhores servidores na pessoa da doutora Caiama. Declarando a pontinha encerrada a presente sessão, desejando para todos boa tarde. Obrigado, presidente. Um abraço a todos. Obrigado. Podemos sair, né? Tá vendo?